Supremo Tribunal Federal declara guerra aberta ao Congresso Nacional e isso tem muitos desdobramentos, vai ter retaliação por parte do Congresso e por isso é importante que você assista ao vídeo até o final. Esse não é só mais um abuso do Supremo Tribunal Federal que vai passar batido e não vai ter consequências. Dessa vez é diferente porque isso atinge diretamente como a maior parte dos parlamentares, que são os parlamentares do Centrão, se elegem, ou seja, isso é uma questão de vida ou morte para os parlamentares e justamente porque dessa vez deve ser uma das únicas vezes em que vai haver uma reação do Congresso Nacional e é por isso que para entender eu preciso que você assista ao vídeo inteiro. Bom, não sem antes você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas. Lembrando que nós estamos aí também com o curso Os Segredos da Escrita, para você melhorar a sua habilidade de interpretar um texto, para você adquirir o máximo de conhecimento possível quando você lê um livro. Eu, pessoalmente, estou lendo agora 12 Regras para Viver, do Jordan Peterson, um livro maravilhoso e é fundamental você ter essa habilidade de interpretar o máximo possível, de sugar o máximo possível de conhecimento dos livros, também para você se expressar melhor, expressar melhor as suas ideias e ter um crescimento na sua carreira profissional, acadêmica e pessoal. Bom, vamos lá. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, numa decisão do Flávio Dino, que foi referendada já pela maior parte dos ministros do Supremo, ou seja, não é apenas uma ação do ministro Flávio Dino. A maioria do Supremo Tribunal Federal, inclusive ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, votaram junto com o Flávio Dino na decisão que paralisou todas as emendas impositivas no Congresso Nacional. Então a primeira coisa importante para a gente entender é o que são as emendas impositivas. Mas antes de falar disso, eu vou ler aqui para vocês as notícias que estão repercutindo em relação a esse caso. Decisão do ministro Flávio Dino caçando quatro emendas constitucionais em vigor há 10 anos, veja só a gravidade, são quatro emendas à Constituição que não têm a sua constitucionalidade questionada, que estão em vigor, que estão funcionando plenamente há mais de uma década. Foram aprovadas nas últimas três legislaturas, deixou o Congresso em pé de guerra contra mais essa estocada dos STF em suas prerrogativas. A decisão de Dino atende a Lula, que nomeou e deseja a volta do balcão de negócios. O petista usou e abusou do balcão nos dois primeiros governos, condicionando a liberação de emendas ao comportamento bovino dos parlamentares. Por que essa decisão do ministro Flávio Dino favorece diretamente o Lula? Porque emendas impositivas são emendas que o governo precisa pagar independentemente de você ser um deputado de governo ou de oposição. Uma emenda ao orçamento é quando você pode mandar recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura do seu estado, da sua base eleitoral, que no meu caso é o estado de São Paulo. Eu inaugurei três cromatógrafos para combater o tráfico de drogas, que são equipamentos avançados para você detectar moléculas que foram modificadas em drogas sintéticas, justamente para você enquadrar no rol da Anvisa do que é droga. Por quê? Os traficantes, muito malandramente, de maneira muito inteligente, existe um rol de substâncias que estão previstas ali, que são drogas, e que por isso você pode ser preso por tráfico de drogas, se você for detido portando esse tipo de droga. Agora, eles mudavam a composição química daquela droga, justamente para não estar no rol da Anvisa. E aí o cromatógrafo faz exatamente isso, ele detecta quais foram as moléculas que foram alteradas, já manda a composição para a Anvisa para o sujeito não ser solto, para ele ser preso por tráfico de drogas. Também, emendas parlamentares para contribuir com crianças que precisam de óculos e não têm dinheiro para adquirir esses óculos. Na rede pública de ensino também enviei emendas parlamentares para isso. Todos esses programas estão paralisados por essa decisão do ministro Flávio Dino. E eu sou um deputado de oposição. O governo precisa repassar esses 40 milhões de reais para o meu estado, o estado de São Paulo, porque eu sou deputado pelo estado de São Paulo, independentemente de como eu voto. Essas são as emendas impositivas, muito diferente de orçamento secreto, muito diferente de emenda que é usada para comprar voto de deputado. Que aí sim o deputado leva 200, 250 milhões para os seus estados, muitas vezes desvia esse dinheiro, faz um conluio com o prefeito, faz um conluio com o governador, com uma empresa de fachada, que vai lá, não vai prestar aquele serviço e vai repassar 30, 40% desse valor para o bolso do parlamentar e do prefeito e do governador que estão participando desse esquema. É muito diferente uma emenda da outra. Até para vocês entenderem, emenda impositiva, o governo precisa pagar independentemente do seu posicionamento político. Isso garante independência para os parlamentares. Vocês sabem que eu sou um crítico do tamanho do naco do orçamento que o Congresso tomou para si. Eu realmente acho que o Poder Executivo, independentemente do Presidente da República, ah, o Presidente é o Lula, o Presidente é o Bolsonaro, não quero saber. Função do Poder Executivo é executar e determinar o orçamento. Claro que esse orçamento precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas a maior parte do orçamento precisa sim estar nas mãos para a decisão de política pública por parte do Poder Executivo, porque esse é papel do Poder Executivo. Então eu sou um crítico ao tamanho, a quantidade de orçamento que foi tomada pelo Congresso Nacional por parte do Executivo. Agora, isso não justifica, numa canetada, numa decisão absolutamente inconstitucional e ilegal, o ministro Flávio Dino suspender todas as emendas impositivas da noite para o dia, porque mesmo que eu seja um defensor, que você diminua o valor dessas emendas, que para mim é demais, a gente almoçou demais sobre o orçamento do Executivo, eu defendo que isso seja feito pelo Congresso, que é a autoridade competente para fazer isso, que é a representação popular, e não de maneira autoritária. Eu defendo que isso seja feito de maneira democrática, que nós parlamentares, que quando a gente tiver uma grande bancada de deputados federais do MBL, de senadores do MBL, se tiver o Presidente da República do MBL, a gente faça esse resgate do orçamento votando no Congresso Nacional por emenda à Constituição, alterando a Constituição, onde ela deve ser alterada, que é pelo Congresso Nacional, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o bloqueio dessas emendas faz com que todos os parlamentares de oposição, hoje, não tenham como repassar recursos para os seus estados de origem. Ou seja, todos os deputados de oposição, hoje, não podem repassar recursos para suas bases eleitorais. Só que, né, onde é que está a grande briga que foi comprada aí pelo Supremo Tribunal Federal? E por que que esse não é mais um episódio que não vai dar em nada? Porque deputados do Centrão também recebem emendas impositivas, porque todo mundo recebe emendas impositivas. Só que a diferença é que os do Centrão, da base do governo, eles recebem as impositivas, mais as emendas extras por votarem junto com o governo do orçamento secreto. Mas, ainda assim, as emendas impositivas são um valor importante para suas bases eleitorais. justamente por isso, justamente por isso, já começou a retaliação, inclusive ao Poder Judiciário. Vocês sabem que eu sou uma das pessoas mais céticas na hora de dizer que, olha, vai acontecer alguma coisa, vai dar em alguma coisa. Eu sou muito sincero com vocês, não fico vendendo ilusão como alguns deputados aí ficam fingindo com pilantragem de, não, aconteceu esse escândalo, nós vamos fazer, não vamos acontecer. Não, eu falo para vocês, eu sou um voto e não sou eu que vou conseguir sozinho fazer essa realidade mudar em Brasília, né? Eu preciso de mais pessoas sendo eleitas e trabalho para que eu tenha mais e mais colegas em Brasília. E, aliás, começou o período eleitoral, começaram as eleições municipais. Eu preciso que você vá lá, vou deixar um site na descrição com todos os meus candidatos a vereador, porque esses são candidatos a vereador hoje e amanhã, deputados estaduais, depois deputados federais, depois senadores. São colegas que eu preciso em Brasília para mudar essa realidade, porque sozinho eu não consigo mudar. Muito bem, eu estou dizendo isso para falar que eu sou sempre muito claro com vocês quando eu digo, ó, isso aí é um escândalo, deveria dar, num país sério, deveria dar em alguma coisa, mas no Brasil não vai dar em nada. Mas isso é diferente, é diferente porque toca diretamente no bolso do centrão. E veja só, já teve reação, teve uma medida provisória que era para liberar um bilhão de reais que o judiciário ia utilizar para aumento do salário. Saiu essa decisão do Flávio Dino, o Congresso Nacional rejeitou. Eu nunca vi, em cinco anos de mandato, o Congresso Nacional rejeitar, liberar o orçamento para o Poder Judiciário. É a primeira vez que eu vejo isso. Então, está havendo uma reação, está havendo, né, um contra-ataque por parte do Congresso Nacional que vai atingir não só o Supremo Tribunal Federal, mas também a presidência da República. Eu defendo, aliás, e já que o Congresso quer retaliar, retalia também aprovando, né, a PEC do fim das decisões monocráticas, né, para diminuir os poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal e para a gente diminuir os abusos. E olha só que irônico, no final das contas, nessa disputa de poder, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o que a gente teve de resultado até agora? Uma diminuição das emendas parlamentares por parte dos deputados e, de outro lado, uma diminuição do orçamento para aumento do salário do Poder Judiciário. Ou seja, a gente vive numa situação tão bizarra, numa situação de anomia, numa situação anômala, que a briga entre poderes interessa ao país, a briga entre poderes está fazendo bem ao país. porque, de um lado, a gente barrou aumento do Poder Judiciário, coisa que nunca havia acontecido, pelo menos, enquanto eu exercito meus dois mandatos. E, por outro lado, você também tem uma restrição de emendas parlamentares e uma ordem do Supremo Tribunal Federal também, para que haja mais transparências nas chamadas emendas PIX, que são aquelas emendas que você manda direto para o caixa do governo do Estado ou direto para o caixa das prefeituras. Que, de fato, foi um avanço você desburocratizar as emendas, que antes você tinha que mandar um projeto para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica comia 15%, 20% desse orçamento, demorava um século para sair a obra, e tinha um monte de obra parada, estagnada e tal. E aí, essa emenda de transferência especial, ela veio justamente, olha, não, eu vou passar o dinheiro direto para o governador que vai tocar a obra. Como os cromatógrafos que eu adquiri, junto com o secretário de Segurança de RIT, foi por transferência especial, foi por emenda PIX. Agora, qual que é o grande problema? O Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado não fiscalizam essas emendas. E não há uma legislação que dê um amparo firme para dizer quem é que fiscaliza essas emendas, se é o Tribunal de Contas da União ou se é o Tribunal de Contas dos Estados. Então, nesse sentido, sim, precisa ter mais transparência nessas emendas e essa foi uma decisão positiva. Só para dizer para vocês que nós estamos torcendo é para a briga. Se o resultado dessa briga for diminuir o abuso do Supremo Tribunal Federal, diminuir o avanço do Congresso Nacional sobre o Orçamento Executivo, nós estamos no paraíso, né? Então, vamos esperar os resultados de tudo isso. Eu confesso para vocês que só pela primeira, por essa primeira reação da gente economizar um bilhão de reais em aumento do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, isso já me deixa animado, né? Vamos lá. Lula quer reestabelecer o Balcão. Sem votos no Congresso recorreu à sua bancada no Supremo Tribunal Federal como no caso recente da desoneração da Folha. Uma primeira reação se viu ontem. A Comissão Ministra de Orçamento rejeitou o MP de Lula presenteando o Poder Judiciário com 1,3 bilhão. O Congresso se une. Em rara nota conjunta, as mesas diretoras da Câmara e do Senado e partidos pediram para que o STF revogue a decisão monocrática de Dino. A nota do Congresso lembra que o juiz prevendo no caso é Alexandre de Moraes Flávio Dino, né? Veja só. Um dos argumentos jurídicos do Congresso é já existe uma ação tramitando sobre emendas parlamentares que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Logo, não faz sentido novas ações relacionadas a emendas parlamentares serem distribuídas para o ministro Flávio Dino. Porque quando já um ministro relator de uma ação que tem um tema conexo àquela nova ação, a gente chama que aquele juiz é um juiz prevento, né? Ou seja, que todas as ações relacionadas àquele tema têm que cair com esse juiz porque ele já está julgando o tema, né? Então não faz sentido você passar o mesmo tema para vários ministros diferentes de acordo com o número de ações novas que vêm entrando. só que isso adiantaria alguma coisa para eu ser muito sincero com vocês o fronte jurídico de reação do Congresso Nacional para mim é o mais fraco de todos é o mais inócuo de todos. E beleza, vamos pedir para a ação ficar com o Alexandre de Moraes. Saiu o julgamento hoje, né? De que o Alexandre de Moraes votou para manter a decisão do Flávio Dino ou seja, ele concorda com o voto do Dino não ia mudar nada ser o relator um ministro ou ser o relator outro ministro Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Então, só para falar para vocês que existe uma guerra aberta estão ensandecidos principalmente os parlamentares do Centrão que é aqueles que dependem para sobreviver dessas emendas parlamentares e eu não dependo disso. Se amanhã eu indico a emenda parlamentar porque tem emenda parlamentar e eu preciso indicar ela é impositiva ela precisa ser paga e eu preciso indicar. Mas não é isso que me elege e eu não acho que isso deveria eleger deputado nenhum, tá? No mundo desenvolvido não é assim. Nenhum deputado fica se elegendo por causa de emenda. Deputado se elege por causa da sua ideologia por causa do programa do seu partido para fiscalizar o governo por causa da sua visão ideológica da sua visão de mundo e não porque está distribuindo emenda parlamentar para os seus redutos eleitorais. Por mais republicanas por melhores que sejam os projetos por mais técnicos a gente sabe que essa não é a realidade mas por mais que tivesse vários parlamentares técnicos que distribuem essas emendas da melhor maneira possível ainda assim isso não é o mundo ideal de você eleger parlamentares mas é o mundo real é o mundo de hoje do Brasil e essa realidade faz com que haja uma grande reação ao Supremo Tribunal Federal. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo do vídeo tchau tchau